Hello people! Tudo bem, gente? Quando se usa in, quando se usa on e quando se usa at. As preposições. Está escrito na lousa, já deu para perceber, acredito eu. Verbo to live é o verbo morar ou viver. Eu sei que alguns de vocês já viram esta mesma palavra, L-I-V-E, escrita da mesma forma, do mesmo jeito, sendo pronunciada como live. Live é o verbo, o verbo morar. Eu moro, tu moras, ele mora, ela mora, nós moramos, vós morais, ou eles, elas moram. Ou viver, eu vivo, tu vives, ele vive. A palavra live, ela só vai ter essa pronúncia, live. Se escreve igual, L-I-V-E, quando se tratar de algo ao vivo. Por exemplo, um CD gravado ao vivo é um CD gravado live. Um repórter falando ao vivo é um repórter falando live. Somente quando se tratar de algo ao vivo que a pronúncia é live. Não é nem por causa do inglês, é mais por causa do alemão. A primeira transmissão ao vivo da história da humanidade foi a abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. E aquele doido, aquele maluco do Hitler não parava de falar live Berlim, live Berlim, e aí pegou o nome como live, como algo ao vivo. Então, a pronúncia do verbo morar é live. Não tentem traduzir preposições. Não funciona. Não vai dar certo. Preposição em inglês não se traduz. Se compreende o tipo de preposição que eu devo usar de acordo com a informação. Quer ver? Não façam o que eu vou fazer agora. Às vezes o aluno vira pra mim e pergunta, professor, qual é a tradução de IN? Eu não gosto de dar tradução. Mas tem professor que infelizmente dá. De vez em quando você pega um professor e fala, ó, IN é fácil, eu moro no Brasil. A tradução de IN é NO. Ah, entendi. Então IN é NO? Tá. E se eu trocar Brasil por France? França. I live in France. Eu moro na. Ah, então a tradução de IN também é Ná. Ok. E se eu trocar França por Estados Unidos? Eu moro? In the United States. Eu moro? Nos. Ah, então a tradução de IN também é Nó. E se eu trocar Estados Unidos por Filipinas? Eu moro? Ah, então a tradução de IN também é Ná. E se eu trocar Filipinas por Portugal? Eu moro? Vindo. Ah, então a tradução de IN também é N. Tudo bem. Então IN quer dizer Nó, Ná, Nós, Nás, hein? Ok. Professor, qual é a tradução de ON? ON? Aí é fácil demais. Olha lá. Eu moro na rua Oswaldo Cruz, eu moro na Avenida Lacoste, eu moro na Praça da Independência. A tradução de ON é Ná. Ná? Mas Ná não é IN. Como é que Ná vai ser ON se Ná é IN? Sei. Professor, qual é a tradução de AT? AT fácil, olha lá. Eu moro no número 5 da rua Oswaldo Cruz, eu moro no número 6 da Avenida Lacoste, eu moro no número 7 da Praça da Independência. A tradução de AT é Nô. Nô? Mas Nô não é IN? Que também é Ná? Que o Ná além de ser IN também é ON? Resumindo, gente. Não adianta tentar traduzir preposição, não funciona. Isso porque existem três tipos de preposições em inglês. Vocês estão vendo a primeira? O primeiro tipo. Preposições de local, que são estas, que estão na lousa. IN, ON, AT. Daqui a algumas aulas, vocês vão aprender as preposições de tempo. De manhã, à tarde, ao meio-dia, à meia-noite, no sábado, aos sábados, na segunda, às segundas. E adivinha quais são as preposições? IN, ON, AT. E aí depois, mais pra frente, vocês vão aprender preposições de posicionamento. No chão, na parede, na escola, no trabalho. E adivinha quais são as preposições? IN, ON, AT. Então se eu for passar as três de uma vez, eu ia ficar aí meia hora. E até a porta lá escrevendo. Então não adianta tentar traduzir preposição. Preposição se usa de acordo com a informação. O que que essas três frases? I live in Brazil, I live in Santos, I live in Gonzaga. Até em comum, pra que eu esteja usando o IN em todas elas. Vamos ver se vocês adivinham. Por que que é IN? Quando você estiver falando bairro, cidade, estado, país, continente, tudo que for mapa é IN. Porque IN é usado para regiões. Bairro, cidades, tudo que for mapa. Bairro, cidade, estado, país, continente. Então olha lá. I live in Gonzaga, I live in Santos. I live in São Paulo, I live in Brazil, I live in South America. É tudo IN. Não tem o que errar. Qualquer país do mundo, qualquer cidade do mundo, qualquer bairro do mundo. Entenderam? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou testar vocês agora. Então diga o nome da cidade onde você mora. I live in... Nome da cidade. Vamos ver. You? São Vicente. Não, eu também sei falar São Vicente. Eu quero que você fale eu moro em São Vicente. I live in São Vicente. I live in São Vicente. Não se traduz nomes próprios. Não é porque tá falando inglês agora que vai falar. I live in São Vicente. Não. Não é. Tá? É São Vicente. Tá? Não. Ah, mas Brasil aqui tá com Z. Somente países para poder se localizar globalmente. Porque já pensou falar China em chinês? Grécia em grego? Alemanha em alemão. Então, somente países para poder se localizar globalmente. Mas cidades, estados, bairros, não se traduz. Então é São Vicente. Ou então de vez em quando o pessoal fala Long Beach em vez de Praia Grande. Tá errado em dobro falar Long Beach. Primeiro que a tradução de Long Beach é Praia Longa. E o nome da cidade não é Praia Longa. É Praia Grande. Segundo que não se traduz. Se fosse traduzir, teria que ser Big Beach. Mas não é nem Big Beach nem Long Beach. É Praia Grande mesmo. Então acertou. Falou certo. I live em São Vicente. E você? I live em Praia Grande. I live em Praia Grande, tá vendo? Não é Long Beach. Praia Grande. Onde você? I live em Guarujá. I live em Guarujá. Ela? I live em Gataguá. I live em Mongaguá. Uau. Você veio só pra minha aula? Ou você trabalha? Uau. Uau. Que responsa. Deixa eu só testar o bairro de alguns. Diga o nome do bairro onde você mora agora. You? I live em Maitá. I live em Maitá. Ó, bairro também não se traduz. Bairro também é nome próprio. Não é porque mora no José Menino que vai falar que mora no Johnny Boy. Entendeu? Tá? Ok? Agora aqui. Gente, vocês estão vendo que aqui eu tenho Rua Oswaldo Cruz, Avenida Anacosta, Praça Dependência e aqui também. Mas aqui eu não tenho algo. O que que eu não tenho aqui? Número. Eu não tenho número. Então se eu falo pra ti que eu moro na rua Oswaldo Cruz, eu tô te dando o meu endereço? Não tô. Eu tô dando apenas uma? Eu tô dando uma? Não, quase. Referência. On é usado para referências. Nome de rua, nome de avenida, sem número. Tá? Eu moro na rua tal. Eu estudo na avenida tal. Eu trabalho na praça tal. Aí você usa on. Ó, só uma curiosidade. Se vocês perceberem, repitam comigo. Street. Street. Avenue. Avenue. Square. 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 Gente, Oswaldo Cruz, rua. Anacosta, Avenida. Conselheiro Nebias, Avenida. Mauá, Praça. Independência, Praça. Street, Avenue e Square vem depois em inglês. Tá? Por exemplo, se eu quero falar rua Princesa Isabel, vai ser Princesa Isabel. Street. Avenida, Conselheiro Nebias. Conselheiro Nebias Avenue. Praça Mauá. Mauá, Square. Rua, Avenida e Praça vem depois do nome. E não antes. Agora, gente, o que que essas frases aqui tem que essas aqui não tem? Números. Então, a partir do momento que tem um número mais uma referência, deixa de ser uma referência e vira um endereço. Tá? At é usado para endereços. Nome de rua, nome de avenida, nome de praça, etc. Com número. Mesmo que o endereço esteja incompleto. Por exemplo, e se eu quiser falar que eu moro no apartamento 5 da rua Oswaldo Cruz, número 5? Vai ser, I live at 5, Oswaldo Cruz Street, apartment 5. Vem no final o apartamento, depois de rua. Apartamento 5, apartment 5. Mas não importa. A partir do momento que você colocou o 5, não é mais uma referência. Porque se eu falar que eu moro na rua Oswaldo Cruz, pode ser ela inteira. Mas número 5 é um lugar só. Pra essa dependência, é ela inteirinha. Mas número 7 é só naquele local. Então, a partir do momento que você deu um número, passa a ser o endereço. Mesmo que incompleto. Entenderam isso? Eu acho engraçado no português. Vocês falam, eu moro no número 5 da rua Oswaldo Cruz. A gente não fala number 5. A gente sabe que 5 é número. Entendeu? A gente já sabe que 5 é número. Entendeu? Então, não precisa falar número 5. É só falar 5. Eu moro no 5. Então, a gente fala, I live at 5, Oswaldo Cruz Street, apartment 5. Também não é apartment number 5, né? Aqui tem coisas que nós não temos lá. Ruas sem número. Ou então, fundos, né? Vocês falam, altos, baixos. Não. Ou a gente fala, número 5A, 5B, 5C. Mas não, 5 fundos, 5... Como assim? Mas tem número. Mas tem número. Viola 2. Ah, uma pergunta interessante. Ah, eu moro na rua 5. Tem rua que é número. E aí, como é que vai ser? Como é que eu digo, eu moro na rua 5? Vai procurar no mapa, rua 5. Põe lá no Google, rua 5. Você não vai achar. Porque não tem. O nome da rua é 5, não é 5. Nome próprio não se traduz. Entendeu? Se o nome da rua é rua 5, vai continuar sendo 5 em inglês. E não 5. Não se traduz, gente. Quem traduziu Nova York para o português, errou. Era pra ser New York. Em francês é New York, não é Nouvelle York. Né? Em francês. É que alguém traduziu. Alguém deve ter xereta. Falou, o que quer dizer New York? Nova York. Aí ficou. Pegou Nova York. Aí o que acontece? E o contrário. Imagina o contrário. Onde você mora? St. Paul. Não existe St. Paul. São Paulo, né? Então, January River. Vou lá pra January River. O que é January River? Rio de Janeiro. Né? Lá eles falam Rio de Janeiro. Né? Eles falam Rio de Janeiro, não falam January River. Então não se traduz nomes próprios. Então se for rua 5, vai ser 5 Street. Número 5. I live at 5. 5 Street. Se eu morar no número 5 da rua 5, e eu falar em inglês, I live at 5, 5 Street, a pessoa vai achar que eu moro na rua 55. Mas eu vou ensinar um truque pra vocês. O IN. Vocês já estão acostumados a ver IN todo dia, vocês não vão confundir o IN. Porque você vê IN todo dia, made in Manaus, made in Hong Kong, made in Paraguay, made in Taiwan, made in China. Né? Vocês estão acostumados a ver o IN. O problema é o ON e o AT, que as pessoas confundem. Nossa, o ON é com número ou sem número? O AT é com número ou sem número? Então eu vou ensinar um truque pra vocês. Se eu falar pra ti que eu moro na rua Oswaldo Cruz, você vai me achar? Não. Sabe por que você não vai me achar? Porque você está usando o ON. Usando o ON você não sabe onde fica. Não é verdade? Agora se eu falar pra ti que eu moro no número 5 da rua Oswaldo Cruz, você vai me achar? Vai. Sabe por que vai? Porque você está usando o AT. Usando o AT dá pra ir até lá. Ok? Só lembrar disso, tá? People, thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Obrigado.